Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos! E hoje a gente veio falar aqui um tema que vocês me perguntam muito, que é sobre Bitcoin. E a gente vai ver aqui, a gente quer saber como que o Bitcoin tem se comportado diante essa crise aí do coronavírus. E no final a gente vai comprar Bitcoin pra vocês acompanharem. Mas antes, dá o seu like aí no vídeo pra gente continuar esse canal que é pra você. Compartilha com seus amigos, as pessoas que têm dúvidas sobre Bitcoin. E também não esquece de ativar o sininho que é pra você receber novos vídeos. E aí pessoal, muita gente me pergunta sobre o Bitcoin, né? E o Bitcoin, ele tem se mostrado sim resiliente, resistente durante a pandemia do coronavírus. Mas lembrando, né gente, a gente fala aqui vantagens e desvantagens. Rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. E vá com calma, sem ganância, porque a gente sabe que o Bitcoin é sim uma moeda bolátil e faz parte da renda variável. A gente sabe que nós tivemos um ano aí maravilhoso de 2019. Foi um ano muito bom pra Bolsa de Valores. E em 2020 a gente começou um ano bem complicado, né pessoal? A gente teve aí quase uma guerra dos Estados Unidos e Irã. E a gente também teve uma complicação comercial, né? Uma briga comercial entre os Estados Unidos e a China. O que complicou sim o nosso começo de 2020 em relação à economia. O Ibovespa, ele deu uma boa derrapada do começo de 2020 pra cá. E enquanto a gente tava tendo aquela guerra dos Estados Unidos e Irã, aquela quase guerra, né? Dos Estados Unidos e Irã que eu citei. O Bitcoin, ele valorizou 24%. Então ele se mostrou sim um ativo resiliente, enquanto a Ibovespa tava caindo, pessoal. Depois que a gente teve a notícia, infelizmente, da pandemia aí do coronavírus, a gente teve uma grande derrapada do Ibovespa que caiu 1,63%. O que não acontecia desde agosto de 2019. E aí no mês de janeiro, o Bitcoin, ele valorizou 36,61% em janeiro. Enquanto a gente tava vendo o Ibovespa tendo uma boa queda. E o que que acontece, meu amor? Em fevereiro, a gente teve uma grande queda de todas as bolsas do mundo. Por quê? Porque o coronavírus teve muito impacto. E aí aqui no Brasil, na B3, a gente teve vários circuit breakers, né? E aí o que aconteceu? As pessoas que estavam trabalhando, os investidores que estavam muito alavancados, eles precisavam do quê? De liquidez. Precisavam de dinheiro. E aí eles começaram a buscar dinheiro aonde? Aonde eles tinham reserva de valor. E aí a gente viu uma desvalorização do Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas precisam tapar o buraco. Então elas começaram a vender a reserva de valor. E aí o que aconteceu, né? Com essa crise que a gente teve em fevereiro. O Bitcoin teve uma queda que nunca foi vista antes. Em duas semanas ele caiu 50% do valor. E aí as pessoas começaram a se perguntar, mas será que o Bitcoin é uma reserva de valor? Só que nós também tivemos uma queda do ouro. E o ouro sempre foi considerado uma reserva de valor. Então a gente teve um grande impacto, sim, em todos os ativos. E aí no dia 18 de fevereiro, que teve uma queda, eu mostrei um vídeo que a gente vai deixar aqui, tá? Se você tiver dúvida, o Catoche vai deixar aqui, comprando mil reais em Bitcoin. E aí o que aconteceu, né? Ninguém queria comprar o Bitcoin, porque ele teve uma queda. E aí o que a Carol Dias fez? O que a Carol Dias arrojadinha fez? Comprou mil reais em Bitcoin. Por quê, gente? Aquele velhinho, astuto, maravilhoso, Warren Buffett. O que ele fala? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei quando o Bitcoin estava caindo. E aí o que aconteceu? Depois que eu comprei o Bitcoin, quando ninguém mais queria comprar, depois de três semanas, o Bitcoin já estava valorizando 36% na minha carteira. E aí o que aconteceu, né, gente? A gente viu uma crise muito grande em todos os países, em todas as bolsas. E a gente viu fechamento de shoppings devido à quarentena, fechamento de lojas, fechamento do comércio. Desde janeiro pra cá, gente, eu tô até vendo aqui o valor do Bitcoin, tô bem feliz. O Bitcoin, ele subiu 22% de janeiro pra cá, enquanto o Ibovespa teve uma queda aí de 31%. E é por isso que eu falo, né, meu amor, a importância de você diversificar sua carteira, de você não colocar todos os ovos numa cesta só, e você ter vários ativos, pra quê? Pra você ter uma proteção se tiver uma crise. E um assunto que tem sido muito comentado aí, né, nas comunidades de Bitcoin é O que é, Ralph? E o que isso pode influenciar nas criptomoedas? É um evento que diminui o poder de recompensa em 50% dos mineradores. E isso causa o quê? Uma escassez da moeda. Ou seja, pessoal, é a lei da oferta e da demanda, né? Com menos Bitcoin sendo produzidos e mais pessoas procurando, isso faz com que o preço do Bitcoin eleve. O Ralph, pessoal, acontece aí de 4 em 4 anos esse evento. E o próximo é previsto pra maio. Então pode ser por isso que em maio a gente tenha uma boa valorização do Bitcoin. Em outros períodos, a gente vai até colocar um gráfico, Catochinho, pra vocês verem o grande efeito positivo que ele fez no Bitcoin, o valor do Bitcoin. E aí você vai me perguntar, Carol, então vamos comprar um monte de Bitcoin? Calma, meu amor, por quê? A gente sabe que o Bitcoin, sim, é um ativo de alto risco. E eu, normalmente, não é uma recomendação, mas eu, particularmente, não recomendo que tenha mais que 5% na carteira. Inclusive, eu, Carol, não pretendo ter mais do que 2% na carteira. E o que eu escuto muito? Carol, eu tenho que ter muito dinheiro. Porque, por exemplo, um Bitcoin hoje tá custando R$35.603,99. Aí a pessoa olha aqui e fala, meu Deus, eu tenho que ter R$35.000. E não, gente, funciona igual a bolsa de valores. Você pode ter uma fração do Bitcoin. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui na prática. Por exemplo, hoje eu vou fazer com você investindo pouco. Vou comprar R$100 em que plataforma no mercado Bitcoin, tá, gente? Vocês me perguntam muito qual é o lugar que eu compro o mercado Bitcoin. Porque é uma corretora que tem 7 anos. Ela é a maior aí da América Latina. E ela tem 1 milhão e 800 mil clientes. Ou seja, ela tem mais clientes do que investidores na bolsa. Então, sim, eu invisto pelo mercado Bitcoin, que é a corretora que eu confio. E só um detalhe, gente, que muitas pessoas me perguntam. Pra você fazer a compra, você tem que fazer um TED, que seja da sua conta, do seu CPF, para o mercado Bitcoin. Então, por exemplo, eu já fiz um TED aí da minha corretora pro mercado Bitcoin. Aí você vai falar, ah, Carol, eu posso pedir, posso fazer a transferência com o nome da minha mãe? Não. O Catoche poderia comprar Bitcoin com o meu nome? Não. Tem que ser com o seu CPF. Tem que ser uma conta que seja lá no seu bancão ou na sua corretora com o seu CPF. Outra coisa que eu vou deixar pra você, meu amor, é um card. Aqui tá, Catochinho, menino de ouro. Pra você que às vezes tem dúvida, muita gente me pergunta, Carol, mas como é que eu faço pra abrir a minha conta, né, no mercado Bitcoin? Então a gente vai deixar aqui, é só você conferir, meu amor. Ó, digitalmente, rápido, no Vasco, é gratuito, não vão te cobrar mensalidade. Abre a conta, por quê? Porque não tem burocracia e quando você precisar, já tá lá aberta a conta. E também vamos deixar um link, né, aqui na descrição do vídeo, que é pra você abrir sua conta aí no Vasco, mais uma vez no Vasco, gratuitamente no mercado Bitcoin. Combinado, gente? Então agora a gente vai fazer a parte prática, eu vou investir com pouco pra você ver que é possível e a gente vai fazer o quê? Vai abrir aqui, eu já tô com a minha conta aberta. Lembrando, pessoal, não esquece aí de você colocar um login e senha que seja prático pra você não esquecer. Beleza? Então, meu amor, eu já abri aqui a plataforma do mercado Bitcoin. Olha que bacana aqui na página principal. Mais de um milhão de clientes e olha aqui, criar conta grátis. Então não se preocupe que não será cobrado mensalidade. Vou abrir já aqui minha conta, que eu já tenho conta. Então, pessoal, já tô aqui aberto no mercado Bitcoin, vou vir aqui comprar e vender. Tá vendo, gente? Super simples. Cliquei no comprar e vender e hoje eu vou comprar. Então eu vou vir aqui e vou colocar um valor de R$100, gente. Por quê? Porque eu quero te mostrar que dá pra você comprar com pouco dinheiro, tá bom? Esquece essa história de, ah, eu preciso de muito dinheiro pra investir. Não! A gente vai fazer aqui uma compra hoje de R$100 pra você poder comprar uma fração de Bitcoin. Então a gente vai colocar aqui comprar agora. Confirmar compra, tá vendo? Aqui já vem a quantidade, né? Já vem aqui o valor líquido que eu toco e que é R$100. Confirmar a compra. Pronto, já comprei. Super simples, né, pessoal? Você vê que aqui, ó, pra vender é super simples, pra comprar também. E já tá aqui embaixo, olha, minhas ordens, tá vendo? Hoje é a data de hoje e já tá aqui a minha ordem que foi finalizada. Então é muito simples, gente. Abrir a conta é simples, é digital, é gratuito e não tem nenhuma dificuldade. E sim, eu confio muito no mercado Bitcoin. Certo? Compartilha aqui com a gente se você já investe em Bitcoin, se você se interessa, se você tem dúvidas, porque a gente criou esse canal pra você, tá bom? Estamos aqui, conte comigo. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.